Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Carai, velho, tem um celular ou uma rádio aí, mano? Tem, toma aqui. Porra, velho, me fudir 25 vezes já em menos de 2 minutos. Você quer qual dos dois? Se tiver os dois? Os dois, eu te empresto aqui, cara. Ei, doutora, você tem cara de rica também, me fornece aí. Eu não, perdi uma grana com o arcanjo, é um golpe que eu nunca vi na minha vida. Se tira 5 fotos, você perde 6 mil. Carai, quem dera se tivesse 6 mil. Fechou então, tamo junto, hein? Obrigado, hein, doutor. Opa! Mano, me fudir, tô no hospital de novo, velho. Aí não dá não, pô. Porque a dama ficou de vir me buscar aqui na prisão. Eu tô voltando a pé, que ela sumiu. Acho que o trouxa vai me dar carona aqui. Opa, querido, me dá carona aí? Vou tentar arrumar alguma carona aqui também. A gente tá contratando qualquer um, não. Fala aí, meu parceiro. Caralho, deixa a gasolina chegar no zero, velho. Tratamento. O que que eu tô fazendo, velho? Tá por aí? O cônjuge tá na casa, chefe. Cadê tu? Como assim? Quase vazou a senha do seu celular. Como? Caralho, eu tava digitando a senha do meu celular, mano. Uxi. Essa é a memória fotográfica que chama, viu? Memória muscular. E aí, doutor, consegue dar um tratamento ali, velho? É difícil. Como é que você não tem mais uso? Difícil. Consigo, consigo. Opa, fechou, hein? Vamos lá, vamos lá. Fui pra cá, viu? Pra cá. Opa, beleza. Ué, é triste. Faleiro, Brunão. Fudeu. Botaram uma pra atender. E aí, doutor? Meu nome é Levi Lanique. E aí, meu amigo? Tenho 22 anos. Não tenho alergia a nada, nem nada hereditário. Você já sabe o protocolo, né? Exato, exato. Me fudir, aparentemente, um busão passou em cima de mim. Nossa senhora. E onde é que tá doendo, meu amigo? Tá doendo tudo. Eita, junta tudo e joga fora, né? Exato. Deixa eu analisar um pouquinho você aqui. Você me permite te fazer? Claro, claro. Analise aí. Dói aqui, meu amigo? Quando eu encosto aqui em você, não? Não, não. Dói, não. Que roupa? Que roupa é essa? Desculpa a pergunta, amigo. De quem acorda ali no hospital, né, doutor? Fudido, acorda com sem roupa ainda. Os caras levam até a roupa, pô. Nossa senhora. Deixa eu te dar um tratamento. Obrigado. Obrigado. Você vai ficar mede. Dá um remedinho. Nerfaram o Brunão. Nerfão ficou... Nerfão ficou duro. Nerfão é foda. Brunão ficou duro. Nerfaram ele. Chegou aí, meu amigo? Mano, não chegou, viu, doutor? Chegou nada. Não chegou. Nossa. Lógico. Ué? Você é aprendiz ainda? Às vezes é isso, doutor. Eu acho que é, mas é porque... Falou que chegou aqui pra mim. Falou? Bom. Meus pensamentos aqui, mas peraí. A mina te mandou mensagem no Tinder. Nossa. Ô, louco. Não tá rindo. Ficou louco. Um momento, tá? Não, fica à vontade. Que isso? Tô dando match até com ninguém. Aí é foda. Que casa, vida? Eu sou mendiga. Nossa, princesa. Só foi eu falar que sou mendiga que você sumiu. Você é interesseiro? Qual foi? Interesseiro. Demais. Interesse. Em você. Toma. Anota aí. Mano, tô ficando com fome de novo. Vai até as três? Até as três procurando arma, mano? Só não pode cair de novo, mano. Não pode ser preso, velho. Senão vai ser foda. Porque tá vindo três viaturas. A motoca é o melhor canal possível pra conseguir dar fuga. Aqui, cidadão aqui. Cidadão. Esse daqui. Como tá se sentindo? Tô bem, tô bem, doutor. Tá melhor? Tô, tô. Ah, já sei o que que eu ia. Tava com o giro na mão? Eu? Tava, tava. Caralho, já demorou nesse tratamento, né? Mas você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Pum, pum. Você sabe o que é caviar? Passada de ser pobre, vai tomar no cu. Brunão tá na época das vacas magras, ô, Dodô. Ô, doutor. Brunão tá naquelas, filho. Ô, cu de cachorro. O cara fala de mão feijada pra não gastar dinheiro. Ô, pirmão, vi que você tá pobre aí, velho. Como que eu posso te ajudar? Ô, cara, me dá um emprego, por favor, cara. Claro, claro. Ô, me dá um emprego. Cadê? Cadê? Alô? Onde que meu carro tava? A minha garagem? Essa gasolina aqui tem que chegar lá. Tem um posto aí na frente, eu. Tem dinheiro na mão? Tem. Tem? Tem. Mano, eu tô sentindo que as coisas quando começam a andar, elas tá parando, mano. Mano, ou então elas tão andando, só que a gente não tá focando no que era pra focar. Tipo assim, a gente perdeu a fuga, deu uma merda. Errei os caralho, porra, perdemos tudo. Errou muito. Mas tudo era o quê? Tudo era o quê? Nada, mano. Porque a única coisa que a gente precisa é da arma, moleque. A gente não quer pinto de borracha, a gente não quer pinto na camisinha, a gente não quer essas coisas, mano. Polícia que você tá falando, chamou a polícia, pica o pé e vão pra próxima. Mas, mano, dentro da casa vai que a gente acha a arma na última instância. Às vezes, já viu aquela figurinha de um cara que ele tá cavando e quando ele tá chegando perto do diamante ele desiste? Mano, eu confio mais na figurinha do tá cavando e vai desistir. Tá precisando de quanto aí, irmão? Nossa, ô louco, tem não. Um celular e uma rádio te ajuda pra você vender? Um celular e uma rádio te ajuda pra você vender? O amigo tá falando dentro de um copo, tipo assim, ó. Na moral, mano. Mano, nós estamos sem motoca. Agora a fuga vai ser de carro, hein, véi? Mais arriscado, hein? Não? Aquela... Deve ter lá como foi a última semana. Eu vi que... Dois oficial foi de... Foi de Doris. Mano, eu vou te falar qual que é o esquema. É ser tiltal oficial, mano. Não trata com educação, não trata na resenha. Porque se você tiltar o oficial, ele vai falar... Ai, pá, merda, vou ficar aqui acordado tendo que escutar a encheção do saco. Vou dormir. Aí ele dorme e os ratos fazem a festa, tá me entendendo? É. No dia a dia que você estiver de bobeira... É, a última vez que eu fiz isso, eu comecei em 50 meses. É, aí é foda. Então, nós temos que comprar o pé de caba. Ah, é mesmo? Caralho, velho. Vai reto aí, vai reto aí, reto aqui. Onde vai comprar? Tem uma munição aí reta aí. Eu não tenho dinheiro mais não, mano. Secou a fonte. Tá, então vai aqui para o dinheiro. Quanto que é um pé de cabra? Mil. Deixa eu ver. Eu tenho mil oitocentos e noventa e cinco. Você tem quanto na mão? Na mão nada, no banco eu nem vou ter. Tem uma barba aqui na frente. Eu não esqueci de entrar na rádio. Eu não esqueci de entrar na rádio. Vai lá com o cabo aí, meu amigo. Vai lá. Manda só lá aqui que eu vou te botar de carro. Toma. Olha como é que esse cara corre lendário. Ai, velho. Mano, minha conta bancária está exatamente assim. Menos quinhentos, menos mil, menos mil, menos mil, menos mil, menos mil, menos mil, menos Mas colocando você pra voltar a vender combi, mano, sua vida era melhor, cipável. Mas eu faço isso mesmo, pô, de madrugada. Ah, vai na praça buscar ela. Vamos buscar, comprar as paradas aqui, né? É, tem que comprar aqui. É... De madrugada, não, vou limbar. Vou cair num buraco. Não, 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 manda dinheiro, manda dinheiro, manda dinheiro. Você já foi? Não, vamos sair daqui, sai daqui. Se eu descer do carro, vai embora. É o central, as ruas do central tá... Tá ruim mesmo, velho. O negócio é dar fuga pelas ruas do central, então, mano. É, e rezar pra gente cair num buraco? Caiu um buraco da hora, aí os policiales e outros. Aquela hora eu dei a fuga sim, filhos, o cara não entendeu nada. Eu vi, eu falei, uai, mano, onde que ele foi? Eu pensei que... Mano, vou te falar, na hora que o policial me mandou pra dever, o cachorro puxou meu pé, pensei que eu tava indo... Eu também, também. Onde é ela? Ela falou que tava na praça. Mano, eu acho que ela te deu o golpe. Não, ah, eu acho que ela vai pra loja de roupa. Onde você tá? Ah, entra aqui no carro preto aqui, carro bicho. Pelo amor de Deus, vamos trocar de roupa. Você tem pé de caba? Cara, levaram até minha roupa. Tem pé de caba? Perdido, tem que comprar tudo de novo. Tá com o dinheiro na mãe? Tem, tem dois mil. Comprei, comprei. Poxa, você não vai lá não é? Eu já comprei... Ah não, comprei não. Mano, você não tá com... Quanto tá de dinheiro? Só a força, hein? Você não precisa... Cara, às vezes eu acho que vou ficar louco, velho. Vou comprar aqui. Hum... Pé de cabra. Fala pai. Mano, será que essa faca é a boa, velho? Tô vendendo aqui três mil, hein? Mano, vou testar nosso aqui e depois você me fala. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Vai primeiro, que vai primeiro. Dá pra sobreviver ainda. Dá não, né, Vico? O que nós temos? Mano, eu comprei a faca aqui. É faca ou canivete que é melhor, hein? É pé de cabra pra roubar a casa, mano. Não, não, não. Pra matar, no caso. Pé de cabra também. É que ela tem quarenta e cinco mil no banco ali. Quê? É, bota lá, pega, eu acho que... Ah, tem quase isso também. E aí, Babi, beleza, velho? Tô bem, e você? Ah, tô bem também, né? Não tô com a melhor roupa pra... Pra um encontro, mas eu acho que eu tô bem. Eu também não, tô... né? É. Tá muito bem hoje. Não, mas acontece. Vou pular pro banco de trás aqui. É, vai lá pra frente lá. Girei Uber? Não. A Babi vai pular pra frente aí. Pera, tá geral com o pé de cabra, né? Sim. Aqui nós vai pro norte, tá? Não dá pra ser preso mais não. Será, mano? Tá valendo mais a pena? Pera, você já foi preso. Nós já sabemos. É porque um... Uma pessoa, acho que não é muito bom de fugir de moto, então... Vou nem dirigir, na real, porque eu acho que eu tô com fome. Opa! Opa! Você tá bem aí? Suave, vem ele ver qualquer buraco, ele tá pulando nos buracos. Ô, louco! Você tá bem aí, irmão? Tô bem, tô bem. Que suave que são. Mano, tem alguém na rádio, ó? Quem que tá me mandando a mensagem? Vem ali na rádio aí, ô, Babi. Tá um pouco onde eu acho. Tá me mandando. Vocês estão caçando o Roberto? Pode falar que eu falo pra ele aqui. Mano, a gente tá fazendo uns negócios aqui. Você tá precisando dele urgente? Fala pra ele subir lá pro norte também. Fala que a gente vai roubar a casa lá em panela. Não, mas pode falar pra ele ficar roubando no sul, que ainda fica cheio. Na verdade seria bom vocês roubarem no sul e a gente roubarem aqui. Que aí as policias ficam divididas. Qualquer coisa você pode me chamar que eu te respondo aqui. Mano, é tipo assim... Tá, não, tá tranquilo. Tá, agora é... Vocês já conseguiram roubar o quê? Até agora. Banana com camisinha, camisinha usada. Tá pueta. Todos os artigos sexuais que possíveis ter. Roubaram essas pessoas com isso aí. Block pick. Aí quando o nosso sempre chega na marca das três block pick... Aí a casa cai. A casa cai. Cara, eu dou sorte, tá? Vamos dar conta da polícia. Vamos achar uma arma. Não vamos ser presos mais. E é isso. Amém. Se for uma casa você achou a arma, você sai. A polícia tá lá. Você pode quebrar eles só por... Desencarna você aí. Moleque, eu não vou perguntar. Eu vou quebrar. É, melhor quebrar primeiro e perguntar depois. Eu acho que já teve gente que acha que tinha um money querendo me vender ali na praça ou não? Deep Web aí, ó. 70 mil e subindo o preço, viu? 70? É. Enquanto mais eles acham, mais aumenta. Ô, Babi, o que que você tava fazendo que você já tem 45 mil? Ah, é... Então, Detroit. Eu comprei o passaporte, fiz o dinheiro, comprei uma moto. Agora eu tô suado. É muito fácil fazer dinheiro lá. É rapidinho. Você acha que eu tenho meu patrimônio de 3 carros? Bom... Um carro de 5 mil, um de 2 e um de 3. Vocês acham que compensa comprar outra moto ou outro carro? Acho que é um carro. Se você for comprar outra moto, você vai comprar aquela lá que eu te falei. Aquela lá, ela é muito boa de curva. Então, eu pensei em comprar ela. Aquela lá, séria. Aquela lá, séria. Aquela, aquela... Sem ser igual a sua outra? É, eu acho que ela chama Charles. Ou Scarves. Ou Scarves. É, outra é assim. Aquela que eu fiz a ligação de vídeo com o Cielo, é muito boa de curva. Acho que dá pra comprar ela amanhã, sério. Tá. A coisa é financiar de duas vezes lá e... Então... É. Financiou de duas vezes, é o bom. É. É. Deu. Dois. 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 Nada de valor é foda, velho Eu também, Roberto, tá, né? Mano, consegui roubar só merda aqui, velho A polícia foi acionada Polícia acionada de novo Acho que já foi aqui, mano Mano, muito ruim, velho Chamou a polícia? Chamou duas vezes Mano, eu errei a casa ali porque você não respondeu Acho que eu tava? Nenhum dos dois respondeu na rádio Eu pensei que os dois tinham entrado por casa Mano, você tá na rádio errado Você tá me escutando, Babi? Então tá... Eu... Casa com dois A... Dois Não, fuga A... Dois, não? Não, naquela hora você falou casa Era casa, galera Ué Era casa A... Dois Querem tentar roubar aí agora? Não, eu errei ali de propósito porque eu pensei que vocês dois tinham entrado Eu tava fazendo... Eu tava tentando entrar Por isso que eu não respondi também Vem cá lá, vem cá lá Não, mas você errou? Você errou? Eu errei Ah, então acabou o time, pô É dez minutos agora Errou de propósito, né, Roberto? Eu juro, eu juro Eu fiquei gritando na rádio Babi, 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 cadê você? Aí eu pensei que o cachorro tinha pegado ela Ou ela tinha entrado Ah, mas eu te respondi Eu me concentrava, né? Aí eu... É, mas eu tava fazendo Aí eu tentei e deu certo Não vai dar aqui não Vai ter que esperar dez minutos Nós três já... Nós três já tacou a oportunidade fora Dirigir A gente trocar a roupa, então Minha roupa é de diamante Eu não posso... Tá não Exótico Aí o Levi tem uma ideia top aí Se a gente for preso Nós vamos perder a roupa E gastar mais dinheiro Então é melhor ficar com a roupa grátis Por enquanto Você tem um ponto? Ah, galera E aí, nesses dez minutos o que faremos? Ah, não Será que o bombado tá aqui? Fica bem aqui, ó Mano Tipo assim Nossa, eu não podia ter errado Mas eu fiquei com medo de tipo Eu... eu... eu bati oitenta por cento, sabe? Aí eu falei aqui com meus pensamentos Sim, eu não posso acertar Porque se eu acertar eu vou entrar E quando eu sair o carro vai sumir Aí eu fiquei errando de propósito Ah, mas na próxima dá certo Aí eu fiquei... eu fiquei segurando muito tempo Toda hora que bati oitenta por cento Eu... eu deixava descer por dez Aí eu podia entrar E eu fico vigiando se por isso eu vou vir Aí se ele estiver vindo eu aviso Ah, vai dar pra roubar... Duas e dez Vai dar pra roubar duas e dez Agora é... três Falta sete Não vale a pena nós descer então Vale não Pra não gastar gasolina matou Ficou sabendo não? O que? O Levi comprou um poço de gargulê, né? Qual? Um barrotas 23 ali, só tem que esperar entregar ele Você tá rica, hein? Tô vendo, eu fico tímido Que isso Tô vendo te pegar uma Comprei o curso, foi? Comprei Tava no TT Talk aí É do Gustavo esse curso? É Aprendi a mentir como ninguém Cara, sabe o que eu vou te falar? Eu acho que quem tem que tentar É a Babi, mano Ela tá com cara de ser sortuda Ou não Mas ela tem que conseguir entrar, né? Que ela errou É, o povo não vai conseguir entrar, né? Você já conseguiu entrar em alguma? Então Não, né? Ainda não Vixe, já vi tudo Nenhuma? Mas a gente fez só aquela hora, né? Porque não deu certo Reflexo deve ser daquele jeito E eu vou Pode deixar Tá? Joga no meu peito Tipo Cara, eu não sei qual foi meu time não Mas eu acho que eu também consigo ir já, né? Cinco minutos, não Cinco minutos Tô cagando nesse exato momento Eu caguei uma cobra gigantesca Que é maior que a serpente da Bíblia Parece um cano de tão grosso Meu Deus Cross, o que que é isso, mano? Você gastou quatro linhas de comentário Pra descrever seu cocô E eu tô com medo Cada hora é um tentar, então? Que merda de comentário é isso, velho? Eu entrava, eu ficava de vigia Depois nós corria E ele entrava Ah, então vocês entram Eu fico vigiando, então Aí eu aviso Eu vou ter que vigiar também É, a gente vai revezando O timer vai ser primeiro dele Que ele foi Depois que ele entrou Que nós dois foi A gente foi, né? É Dá um empurrão aí Pra me tirar esse capacete aqui Pra me mostrar meu Aí, ó Meu penteado novo? Bota o capacete de novo aí, velho Mano, eu vou te falar E essa roupa minha aqui, hein? Que horas que a gente vai trocar ela? Olha a minha calça Parece que eu tô cagada atrás Você tá linda Ah, obrigada São seus olhos É roupão? Tipo assim Deixa eu te explicar Antes que a gente comece Com o pé esquerdo É que você Tá conhecendo um cara Que é Muito mais que um duro Entendeu? Ele é duraço Ele não tem dinheiro Pra nada Tipo assim Tô comendo As custas do Roberto Carlos Pra você ter uma ideia Você não tinha um posto ali? Então Aí ele levou meu dinheiro inteiro Também comecei a ser pobre Não tem problema Devagar a gente vai conquistando as coisas E aí eu comecei Tô sendo preso Tá difícil de começar as coisas Entendeu? E ele tá te cuidando Te alimentando, né? Não, pior que não Que o Roberto ficou duro também Os caras hoje estavam chamando ele de Michael Jackson Os carai Tá todo mundo Piquei duro Acabei de tacar 3 mil no seu peito Lá ele No meu? Foi Você comprou pé de cava Abasteceu Não fez mais o que? Moleque Eu já tinha 2.800 Você esqueceu? É o que te mandei Ah é? Caralho Não basta me chamar de pé Ainda vai me chamar de duro Não, viajei Foi mal Tá um pouco calvo também Eu tenho mil reais na conta ainda É Tá um pouco calvo também, né? Sim Ainda mais que esse cabelinho Penteado atrás da orelha aí Eu acho que Eu acho que Esse penteado assim A gente vai ter Vamos ter que estar lá Né? Fazendo o outro Que esse aí não tá favorecendo não Tá com umas entradinhas Aí ó Deixou o homem sem palavras Eu tenho tanto Pra que me falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande E o resto, não tem? O meu amor Com você Com você É, garçom Tá entendendo? Acho que ele tá querendo Acho que você entendeu Não, eu já entendi também De vez em quando eu puxo o cabelo dele Fico fazendo as paradas Pra ele gostar Vai ele Vai ele Gente, eu tô atrapalhando Já volto hein, Robertão Vou lá roubar a casa Ai, ai Duas e nove Falta um minuto O cara tá lendo Não é possível Não Duas e onze Só Duas e doze Mano, será que é só De três em três minutos Foi mesmo Escrachou Foi mesmo Foi mesmo Foi mesmo Foi mesmo também O final feliz ainda tá Tá adiado Daqui a pouco Meu Deus Falta um minuto Não fui presa ainda Não pretendo Aí ó Era pra ir agora já, né Se quiser sim, mano Esse meme aí Como é que foi? Ele ainda tá rolando A galera já deu uma abafada nele Já abafou Deu uma saturada Nem conheço esse meme Que é isso, velho? Tenta ali, tenta ali Vê se vocês conseguem agora É, droga Vai lá, Roberto Ainda não Ainda não Você pode ter que esperar Mais um Uns dois mil Deu dez agora Caralho Tem um cara aqui Deixa eu ver O que que ele tá falando Que que ele tá falando Um papo meio Não sei como ele achou Meu Te vi perto da Globo Preciso de informação Das vendas Dos itens roubados Pensei em te procurar Vai que tu sabe Vai que tu sabe Que? Vai que tu sabe Que que é vai que tu sabe Não é vai que tu sabe Que ele falou? Foi Falei Vai que tu sabe Ou eu falei errado? Falou vai que tu sabe Acho que eu parei De falar Não Metade Fica lá Tá tão difícil Robux Garminha Vou tentar aqui Do outro lado Tá foda Babi Tô achando que você consegue Se você for ali Eita E se eu não conseguir Você vai conseguir Eu confio Mas é porque eu nunca consegui Quando eu chego lá Eu fico nervoso Mas você nunca fez isso Perto de mim Vamos lá Mas e se eu não conseguir Não tem problema não Porque aí Não acontece nada Tem como vocês vão entrar na casa Na rádio Eu já tô Fuga 2 Alô Deixa eu entrar nessa Fuga 2 mano Entrei Fuga A com 2A2 E aí E aí O que é isso?